Pense Então deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Sinta, o amor é suave, nada mais que natural Deixe que possa acontecer pra tudo transformar Já que na vida muita coisa se espera, mas é tão pouco tempo pra caminhar Viver a vida intensamente a cada dia, mas tenha em mente onde você quer chegar Então deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Música 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 Pense Por quantas vezes você já entregou O amor O amor A quem não foi merecedor Natural, pois o amor está em tudo Dá valor, quem sabe perceber Em um sorriso inevitável de um amigo Na alegria que emana de você Música Então deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Deixa seguir a batida intensa do teu coração Venha ouvir a força da palavra, a brisa da verdade de um irmão Música 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 Música